Boa tarde, começou a pré-época para a equipa B do Benfica, o plantel de 23 jogadores, fez hoje os habituais exames médicos e 7 têm ainda idade de júniores. As férias acabaram e agora há que recuperar os índices físicos. A equipa B para 2015-2016 já esteve reunida a realizar testes médicos no Hospital da Luz, num plantel onde o grande destaque vai para a entrada de 7 jogadores que ainda são júniores. Apesar desta aposta na juventude, a equipa B não é uma novidade para estes jogadores que vão contar com o apoio dos mais experientes. Sim, considero-me já, já tive um ano de experiência, penso que este ano o meu objetivo é mais jogar com regularidade e também tentar transmitir um pouco da mística do clube, que já estou aqui mais ou menos há nove anos e penso que posso transmitir bons conhecimentos. O ponta-de-lança Flávio Silva é um dos jogadores que sobe ao futebol profissional, mas que já tinha sentido a pressão da segunda liga. Foi o melhor marcador do Benfica na fase final de júniores, mas esses números já fazem parte do passado. Eu sinceramente não espero que o passado seja motivo para jogar mais, espero que o meu trabalho seja recompensado para poder jogar e ajudar a equipa e para poder evoluir também. No que diz respeito às expectativas do grupo, o importante é evoluir e praticar um futebol atraente. Todas as expectativas são mais ou menos iguais das do ano passado, penso que vai acabar por ser os mesmos objetivos, penso que vai ser a melhor equipa B e tentarmos praticar um bom futebol. Somos jovens ainda, temos muitos jogadores jovens, mas com muita qualidade. As promessas para a nova época não passam por golos, mas sim por trabalho e evolução. Não posso prometer nada, por medo de trabalhar e se puder fazer alguns golos. O primeiro dia da temporada foi dedicado aos exames médicos. Na quinta-feira há testes físicos no Caixa Futebol Campos.